No banco de suplentes estarão sentados Pleusio, Líbero, Pedi, SEF, Projeto, Gaúcho e Quinho. Equipado 1º de agosto, aqui nota de destaque então para a entrada de Issa, defesa central que vai fazer dupla com Dani Maçonguna. Depois vamos ter o meio campo constituído por Show e Boá. A ausência notável continua a ser de Ibuku, o médio nigeriano continua lesionado. Um 1º de agosto que vai jogar em 4-4-2 com Mabu Nuno e Jacques no ataque da formação militar. Aqui nas imagens, Paulino Júnior, treinador da equipa acadêmica do Lubito, substituiu no comando técnico Rui Garcia que agora orienta a formação do Interclube. João Goma vai então começar, vai apitar para o início da partida. Começou o jogo, saída para a equipa do 1º de agosto. 15 horas e 32 minutos, o jogo começou com 2 minutos de atraso. O início estava previsto para as 15h30. Acabou por começar então com 2 minutos de atraso. 1º de agosto com o seu equipamento habitual, a acadêmica do Lubito a jogar de equipamento branco. Insistência da formação da acadêmica do Lubito. Bola com o câmbio, para tirar o cruzamento para a grande área. Bola diretamente para fora. Ponta pé de baliza para a equipa da acadêmica do 1º de agosto. Aqui Dragão e Ovidos, treinador bosnio de 56 anos. Joga o 1º de agosto, Walter, nota de destaque mesmo para ausência de Bobo. Presumimos que seja por lesão. Este jogador nem sequer consta dos 18 convocados. Dragão e Ovidos para esta partida, deve ser mesmo por algum problema físico. Alguma coisa se pode falar de Bobo. Bobo foi um dos jogadores mais regulares do 1º de agosto na última temporada. Talvez algum cansaço poderá se fazer presente a esta altura, o que é normal. Uma vez que o 1º de agosto não fez aquele período de transição, pode ter estado a jogar. Além de disputar o gira-bola, ter estado até quase chegar à fase final da Liga dos Clubs Campeões. Isso direta ou indiretamente influencia o comportamento ou na regularidade de um plantel como o do 1º de agosto. Não era tão extensivo a temporada passada, contrariamente, atualmente fazem parte de 30 jogadores. Joga a equipa da acadêmica do Lubito. Câmbio a ser marcado por dois adversários. Recuperação de Issa a jogar com Isaac. Isaac tem o apoio de... Creio que foi de Jacques. Recupera a acadêmica do Lubito, cruzamento para a grande área. Desaposteiro o golo e não entra! Márcio Lovambo. A desperdiçar uma excelente oportunidade para inaugurar o marcador. Um cruzamento do lado esquerdo do ataque da acadêmica de Lubito. Walter dos Reis, estamos a ver o lance. Paizo aqui ficou muito mal na fotografia, na marcação a Márcio Lovambo. De facto, o Márcio Lovambo deveria estar ligeiramente mais recuado, dada a posição do guarda-redo Estônica Bassa. Mas se olharmos para a forma como o Paulino Júnior esquematizou a sua equipa, não é uma equipa muito incomum. Prefiro-me em função da forma como o primeiro de agosto vai jogar, que tem estado a jogar nestes dois primeiros minutos. Mostra-nos que a acadêmica não está a jogar recuada, está a jogar do meio campo para frente. Uma vez que tem alguma garantia por parte dos jogadores experientes que o primeiro de agosto tem, mas também a acadêmica consegue dar resposta nestes três primeiros minutos de jogo. A acadêmica de Lubito a dar aqui o primeiro aviso, a criar a primeira grande situação de perigo. Cheirou o golo para a acadêmica de Lubito, Márcio Lovambo poderia de facto ter feito melhor. Walter, esta jogada poderia de facto ter uma grande oportunidade que a acadêmica desperdiçou. São estas oportunidades que não devem ser desperdiçadas, não é? Porque depois do minuto 90 conseguimos oferir até que quantas equipas têm alguma qualidade podem emprestar ao futebol nacional. Porque se ponhamos que o jogo termine empatado, com certeza que este lance poderá ser analisado pela equipa técnica da acadêmica de Lubito. Mas ainda temos muito tempo de jogo, estou em crer que teremos uma partida com alguma qualidade acima da média. Livre para a equipa da acadêmica de Lubito, livre perigoso, Ayala para a cobrança. Barreira da equipa militar com dois jogadores e depois deste livre muito mal executado, com muita deficiência técnica. Walter tinha tudo aqui a acadêmica para criar algum perigo junto à baliza defendida por Tony Cabassa. De certa forma, mas também temos que olhar um bocadinho pelo estado de Rauvado, Fortunato. Acho que o Rauvado não tem muita qualidade para desenrolar desta partida. Conseguimos ver ali algum desnível pelas imagens que nós conseguimos aperceber. Dá para ver que a qualidade do Rauvado não permite que as duas equipas desenvolvam futebol acima da média. Há, exato, muitas zonas castanhas. O Rauvado, de facto, precisa de mais assistência. Não está tão verde este Rauvado do Estádio Nacional da Umbaca. Livre cometido por show, médio trinco da formação do 1º de agosto. De facto, estamos com quase 5 minutos e a acadêmica de Lubito manda no jogo esta fase inicial. Atenção, remate diretamente para a defesa de Tony Cabassa. Uma defesa relativamente fácil do guarda-redes da formação do 1º de agosto. Recupera a equipa do 1º de agosto, Comboá. Joga com Jacques. Um mau atraso de Jacques. Ainda assim consegue recuperar o show. Nesta equipa do 1º de agosto, há ainda a realçar, além das ausências de Bobó e de Ibuku, há também a realçar a ausência de Ari Papel. Aliás, o jogador nem sequer viajou para o Congo, para o jogo da segunda mão, diante do O Torro do Congo. Tanto ausências aqui notáveis. Outra ausência notável é do Geraldo. Walter, temos um 1º de agosto aqui com muitas baixas. Baixas do Vulto, Geraldo, Ari Papel, o próprio Ibuku, Bobó. Portanto, quatro jogadores que, em condições normais, são titulares na formação do 1º de agosto. Titulares na era Zoran Maki, mas vamos fazer referência ali a Geraldo e Bobó, que nesta equipa de Dragan e Ovidos já tem estado a jogar, ou seja, estiveram nas duas primeiras jornadas. E agora, aqui um livro perigoso, um livro cometido por Filipe sobre o show. Acho que vamos ter cartão amarelo. Parece que estamos a rever uma entrada. Walter? Uma entrada ríspida, bastante... Faltou alguma cautela, mas também digo que o estado de Rauvado, de certa forma, influencia neste tipo de comportamento. Eu acho que o show ainda tinha bola em sua posse e ali o jogador da Académica, do Lubito, o Filipe, no caso, devia ser um bocadinho mais cauteloso na abordagem do lance. Penso que se o João Goma aplicar a cartolina amarela, será justa por aquilo que nós tivemos a oportunidade de ver. O jogo volta a parar. Mais uma paragem nesta partida. Estamos com quase sete minutos. Aqui a revermos o lance, o remate batido por Gui, o remate executado por Gui, para a defesa do guarda-redes Tony Cabaça. Aí está, cartão amarelo, primeiro do jogo. A Filipe, por esta entrada dura sobre o show. Primeiro cartão amarelo do jogo, exibido pelo árbitro João Goma. Joga a formação do primeiro de agosto, vai beneficiar de um arremesso. Aí está Paizo para a execução deste arremesso. É uma situação afortunada por Ramos, que inquieta muito o futebol nacional. A bola está constantemente fora. Isso também retira alguma qualidade e a prestação das equipas. Eu acho que qualquer uma das equipas, sejam aquelas que jogam em casa ou fora delas, devem fazer tudo no sentido da bola permanecer por mais tempo no terreno de jogo. Isso, de certa forma, diminui muito o tempo útil de jogo. Nas partidas aqui no Gira Bola, joga o de agosto com o Isaac. Tem o apoio de Mingo Bill. Muito bem, Mingo Bill. Bela simulação sobre o adversário. Caiu o jogador do primeiro de agosto a livre para a equipa militar. Infração prontamente assinalada pelo árbitro João Goma. João Goma que tem estado por cima dos lances. Joga show, está recuperado o 23 da equipa do primeiro de agosto. Nesta altura, reposto o equilíbrio de forças dentro das quatro linhas. 11 para cada equipa. Show tentou fazer o passo para a desbarcação de Isaacs. Primeiro no corte, o jogador da Académica de Vite. Muito bem. Que tempo. O melhor o Filipe. Com muita categoria, tirar a bola do alcance dos Isaacs. Paizo. Corta aí do show. Recupera a Académica do Lubito. Ganha Isaac. Corta aí da equipa da Académica. Mas árbitro João Goma diz que Isaac foi o último a tocar na bola antes de ter transposto a minha lateral. Por isso, arremesso para a equipa da Académica. Estamos, nesta altura, com quase 10 minutos. E o primeiro de agosto ainda não criou qualquer situação de perigo. Junto a baliza defendida por Rui. Joga a equipa do de agosto com o Mongo. Passo para a desmarcação de Mabumulo. Corta aí da defesa da Académica de Lubito. Jogam os lubitangas. A equipa da Académica passa para o lado esquerdo. Está a receber Coca-Cola. Cruzamento para a grande área. Diretamente para as mãos de Tony Cadasa. Defesa fácil do guarda-redes da equipa do primeiro de agosto. Boa! Tentou fazer o passo para Mingo Bilo. Passo defeituoso. E depois, Isaac a jogar a bola com a mão. Sinala o árbitro João Goma. Livre para a equipa da Académica do Lubito. Fortunato, nós estamos a ver a Académica jogar muito à vontade, contrariamente ao primeiro de agosto. A Académica mostra que está jogando o seu habitat, que conhece muito bem os cantos da casa. E tem estado a criar alguma dificuldade ao primeiro de agosto. Nós ainda não tivemos a oportunidade de ver o guarda-redes da Académica defender algum lance. Enquanto que a Académica já arrematou... Bola bombeada para o ataque da Académica do Lubito. Filipe. O que é que diz o árbitro? Arremesso para a equipa da Académica do Lubito. Filipe. O que é que diz o árbitro? Ah... Ou vai o... Vimos a bandeira... Uma precipitação do guarda do José Félix. Paizo. O corte da equipa da Académica do Lubito. Nesta altura é a Académica do Lubito quem controla as operações. O corte de Issa. Joga a equipa da Académica do Lubito com o Cambi. Atenção, remate. Joga a Mongo. O corte aí da Académica do Lubito. O corte relativamente fácil. João Gomes em cima do lance. Mandou seguir a partida. Joga Márcio Lovambo. Flete para a zona... Para o interior. O passe lançado para a direita era para a desmarcação do Filipe. Muita força neste passe. E perde-se a bola para lá da linha lateral. Arremesso para a equipa do primeiro de agosto. Atenção. Era a Jacos. Tentava levar a equipa para a frente. Walter, nesta altura, é a Académica que domina o jogo. A bola faz pouco tempo em posse do primeiro de agosto. A perspicácia da parte da Académica... Tem, nesta altura, mais tempo de posse de bola. De facto, a perspicácia da equipa da Académica, sobretudo do meio campo para a frente, tem estado a funcionar. E eles conseguem segurar a bola por vários motivos. Ou seja, o primeiro de agosto vai errando em alguns passos. A Académica vai tirando proveito na recuperação desta bola, só não consegue finalizar. Dragan Alviz, preocupado, o treinador bosnho com esta letargia em que se encontra a sua equipa nestes primeiros 15 minutos. Aí está. Já perdeu a bola a equipa do primeiro de agosto. Não entrou bem o campeão nacional. De facto, parece ainda estar a ressentir psicologicamente afetada pela eliminação na Champions da África. Aliás, Walter, a única equipa neste início da época que conseguiu marcar golos em jogos oficiais ao primeiro de agosto é mesmo a Associação Esportiva Otorro do Congo. Marcou dois golos aqui no jogo da primeira mão e marcou igualmente dois golos no jogo da segunda mão. Em duas partidas, o Otorro marcou quatro golos ao primeiro de agosto. A única equipa que marcou golos à formação militar neste início da época. E isso acaba por dizer que o primeiro de agosto foi eliminado. Se marcou dois lá e sofreu dois cá. Mas vamos olhar, Fortunato Ramos, o primeiro de agosto esteve a perder cá no Estadio 11 de Novembro com o Otorro por duas bolas a zero. E isto pesou e de que maneira no resultado no jogo da segunda mão? Acabou por sofrer dois golos e não marcou nenhum e a equipa do Congo conseguiu passar. Mas já começa a ser preocupante a forma como o primeiro de agosto sofre golos. Porque nós temos que fazer uma comparação sempre com a temporada anterior, que terminou muito recentemente. Então é algo que está nas nossas memórias. Que era um primeiro de agosto bastante sólido na posição defensiva. Alguma intermitência no ataque, porque marcava um ou dois golos. E lá conseguiu fazer o seu campeonato interno e a prestação na Liga dos Clubs Campeões. Novamente o jogo parado, o Sol está magoado. O Sol que teve em instantes uma entrada dura por parte do Filipe. Filipe, você tem o cartão amarelo. Vamos lá ver se o Sol está recuperado. Está recuperado, vai reentrar dentro de instantes. Joga a equipa do primeiro de agosto com o Paizo. Mais uma vez a bola fora das quatro linhas. Arremessa a favorecer a Académica do Lubito. Arremessa executada por Filipe. Olha, passado um quarto de hora, só agora consegui ver o guarda-redes roido da Académica do Lubito. Contrariamente ao Tonic Abassa, que vai aparecendo com maior popularidade nas imagens. Isso mostra que a Académica está mais virada para o ataque e o primeiro de agosto não consegue segurar a bola. O que, de certa forma, pode ser prejudicial caso a Académica venha a concretizar um desses ataques. Rui, guarda-redes da Académica do Lubito, regressa à equipa. Regressa à província de Benguela. Depois de ter representado o primeiro de Mãe de Benguela e o Interclube. Foi suplente de Lando no Interclube. Regressa à Benguela, mas agora para representar a Académica do Lubito. Joga a equipa da Académica do Lubito. Foi muito... calculou mal o tempo de salto o Isaac. Atenção, câmbio. O cruzamento para a grande área. O corte de Maçonguna. Depois, Mingo Bile. A completar o alívio. Sai a equipa do de agosto com Mabunulo. Nermongo. O passo para a entrada de... É, da entrada do Isaacs. Primeiro. Rui, atento. A fazer o corte. Arremesso a pretencer a equipa do primeiro de agosto. Paizo. A jogar com o show. Mabunulo. Joga com... Isaac. Mingo Bile. Recua para Isaac. Eu da agosto a tentar arquitetar mais uma ação ofensiva. Maçonguna. Recua para... Para Boá. Joga com Mabunulo. Devolução para Boá. Jogar com o show. Muitas dificuldades para a equipa do primeiro de agosto chegar. Até o último reduto da equipa da Acadêmica de Lubito. Show. O passo longo para a desmarcação era de... Jax primeiro no corte da Acadêmica. Está difícil para a equipa do primeiro de agosto encontrar espaços no setor mais recuado da equipa da Acadêmica. Dani Maçonguna. Joga com o Paizo. Vai ter que recuar, Paizo. Recua para a show. Um balão para o meio campo da Acadêmica. Recupera a formação do Lubito. Nova recuperação do de agosto. Conchou. Jogar com Jacques. Melhor com Mungo. A posse de bola para a equipa do primeiro de agosto. Falta assinalada pelo árbitro João Goma. Infração cometida por Cambi. Aí está o passo colocado para a desmarcação de Mingo Bilo. Melhor de Isaac. Cruzamento para a grande área. Muito largo este cruzamento de Isaac. Bola persa para lá da linha lateral. Arremesso. A pertencer à equipa da Acadêmica do Lubito. Cruzamento longo. Muito largo de Isaac. Mais uma ação ofensiva que a equipa do primeiro de agosto desperdiça. Estamos com quase 20 minutos. Estádio Nacional da Umbaca na cidade de Benguela. A testemunhar este jogo entre a Acadêmica do Lubito e primeiro de agosto. Uma das quatro partidas agendadas para esta tarde para a conclusão da quinta jornada do Girabola 2018. Na cidade do Ijo jogam nesta altura Santa Rita do Ijo jogam nesta altura Santa Rita do Cássia e Cabo Escorto do Palanca. Na cidade do Cássia e Cabo Escorto do Ijo. Província do Ijo. Casa emprestada do Cuan de Cubango Futebol Clube. O Cuan de Cubango defronta o Desportivo da Uila. E mais tarde. Para o encerramento mesmo da quinta jornada. A partir das 16 horas vão jogar no Estadio 11 de Novembro. Petra do Ander, criativo da Cala. Quando há fora de jogo tirado ao ataque da formação da Acadêmica do Lubito. A Yala apanhado em posição irregular. Não há qualquer dúvida, Walter. O jogador da Acadêmica estava aí adiantado. Bastante adiantado, mas o árbitro Dário Gaspar também esteve muito bem atento. Sempre acompanhou a jogada. E penso que foi oportuna esta sanção que foi o fora de jogo aplicado ao ataque da Acadêmica do Lubito. Sangue a equipa da Acadêmica do Lubito. Bola bombeada para o ataque da defesa do Agosto. Corta aí de Issa. Recuperação dos militares. Boa tentou solicitar a desmarcação de Mingo Bill. Bola sai. Arremesso a proteger a equipa do 1º de Agosto. Mingo Bill atrasa para Boa. Bola lançada para a grande área do Acadêmico. Corta aí da defesa da Acadêmica do Lubito. Aí está Rui, jovem guarda-redes. 23 anos. E aí está Rui, jovem guarda-redes. 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 Fortunato, nós estamos a olhar para um cenário muito diferente daquilo que desenhávamos enquanto fazíamos o lançamento deste jogo. A Académica está jogando à vontade e tal. Só para assinalar, Walter, jogo parado novamente. Mingo Bill está magoado. Mais um jogador do 1º de agosto que vai para o Real Vago. E um choque com o Issac, creio. Issac, exatamente. Uma diferença abismal, né? O Issac está aí acima de 1,85m, não é? Contrariamente ao Mingo Bill, mais de 80kg de peso. Mas eu estava a dizer que estamos perante um cenário bem diferente daquilo que desenhávamos inicialmente na partida. É que a Académica joga numa vontade. Certo é que falta alguma experiência ali no último toque dos seus jogadores. Se por acaso a Académica marcar algum golo, não será surpresa alguma, não é? Vamos olhando pela forma como tem estado a jogar. Sobretudo no seu futebol central, futebol central, que a bola chega sempre ali ao jogador, ou o joca, ou o gui. O Coca-Cola também vai aparecendo nas laterais, vai colocando as bolas ali no centro. Só falta mesmo o toque final para que possamos ter um golo ainda no decorrer desses primeiros 20 minutos do desafio. Aliás, a equipa do 1º de agosto saiu do Congo diretamente para Benguela. Esta é a informação que temos. A equipa do 1º de agosto, depois do jogo, frente ao A.S. Otorro, viajou diretamente para Benguela para preparar este jogo, frente à Académica do Lubito. Coca-Cola, do lado esquerdo. Não consegue controlar a bola dentro das quatro linhas. Arremesso para a equipa do 1º de agosto, já reentrou o Mingo Bill. Boa recuperação do Coca-Cola. Receba aplausos do público. Joga para o Cambi. Quase 25 minutos. Zero para a Académica do Lubito, zero para o 1º de agosto. Jogo referente à quinta, jornada do Girabola 2018-2019. Ronda que se abriu ontem com quatro partidas. Destaque para a derrota do Asa, frente ao Inter Clube, por 1-0. Vitória da equipa do Inter, por 1-0. O Saurimo Futebol Clube perdeu em casa, por 1-0, diante do Sporting de Cabinda. Primeira vitória do Sporting de Cabinda no Girabola. Atenção, Mungo. Cruzamento, corta aí. Corte oportuno. De Quintembo. Joga a equipa da Académica. Outros resultados. Progresso do Sandizanga. Um braço de Maqui também. E o mesmo resultado verificou-se no jogo entre o Recreativo do Libolo. O Recreativo do Libolo e o Sagrada Esperança na Vila de Canulo. Ouve também o empate a um golo entre a equipa do Canulo e o Sagrada Esperança. Joga a equipa da Académica. Coca-Cola. A evolução para a Coca-Cola. Tem a marcação do Mingo Bill. Bela simulação, Coca-Cola. Tem a marcação do Mingo Bill. Pode tirar o cruzamento. Nova recuperação aí do lateral esquerdo da Académica. Agora sim o cruzamento. O corte não. Não sai o corte do Issa. Hoje já completaram o Alívio. Nabu Nulo. Em velocidade do Nabu Nulo. Buscaído para o lado esquerdo. Não tem apoio. Vai ter que fazer um compasso de espera. Tenta entrar para a grande área. Caiu. E o que é que diz o árbitro João Goma? Diz que há ponta-pé do Alívio. Bem assinalado. Diz que há ponta-pé do Alívio. Quando os jogadores da equipa militar esperavam pela assinalética da grande penalidade, Walter. Não. Ele carrega o Mabululo ainda antes da linha. O mesmo acaba por cair já no interior do retângulo do jogo. Mas o lance que antecedeu esta jogada foi precedido numa falta do Mabululo antes de ter a posse da bola. O Mabululo reforço do 1º de agosto, proveniente do Domante. É nesta altura o melhor marcador do girabola com 4 golos. Não se sabe se é um reforço contratado por Zoran Maqui ou se o Dragan Yovic. Deve ter sido um reforço contratado pela direção do 1º de agosto. A última vitória do 1º de agosto para o Girabola na casa da Académica do Lubito foi em 2016. 2016 ano em que a equipa militar foi campeã contra o Dragan Yovic. O primeiro ano, 3-1 golos de Boá e 2 de Gelson Dalla. Sendo que em 2017, a equipa do 1º de agosto não conseguiu ganhar no terreno da Académica do Lubito. A única vitória do 1º de agosto no terreno da Académica do Lubito em 2017 foi para a Taça da Angola. Em setembro de 2017, no jogo para a Taça da Angola, a equipa do 1º de agosto foi até o Lubito ganhar por 4-0 depois de uma derrota por 3-1 no estádio 11 de novembro. Sacos muito marcados, o número 20 da equipa do 1º de agosto. Livro para a equipa da Académica, melhor para o 1º de agosto. Livro vai ser escutado por Mongo. Atenção, bola bombeada para a grande área da Académica, o corta aí da defensiva Lubitanga. Recuperação da Anima Sunguna, não chegou a tempo de recuperar a bola dentro das quatro linhas. Há por isso arremesso a pertencer à equipa da Académica do Lubito. A bola está, de fato, tem estado muito tempo fora. Está um jogo, nesta altura, pouco agradável, sem oportunidades de golo para as duas equipas. Atenção, Bingo Bim, bela simulação, caiu. O jogador do 1º de agosto, a polícia livre para a equipa militar. Bela simulação, foi câmbio o autor da falta. Livro vai ser batido, provavelmente por Mongo. Sobem as torres do 1º de agosto, destaque para Issa e Jaques. Vamos lá ver quem bate este livre. É boa, atenção, bola para a grande área. Corta aí da defesa da Académica. Não chegou Mabululo. Vai arremessar o Mingo Bilo, vai fazer uma espécie de cruzamento com a mão. Vai apanhar muito balanço o Mingo Bilo para poder arremessar com força. Para permitir que a bola chegue até a grande área da equipa da Académica de Lubito. A espécie de cruzamento com as mãos. Meia hora de jogo no estádio da Umbaca. Zero para a Académica, zero para a do agosto. Atenção, o que é que diz? Há uma falta aí do ataque do 1º de agosto. E aí está, cartão amarelo para Adán e Maçanguna. É isso que... Exibe João Goma. Estamos a rever aqui, estamos a rever... Algum teatro aí do jogador da Académica de Lubito. Só para tirar proveito deste teatro, não é? Porque... Um cartão amarelo... Ao capitão, capitão experiente, defesa de Adán e Maçanguna, não é? É só tirar proveito deste... Porque um cartão é sempre um cartão, Fortunato. Nós olharmos... O Adán e Maçanguna poderá jogar de maneira um bocadinho mais retraída depois de ter visto este cartão amarelo. Porque se a Académica continuar a jogar ligeiramente mais lá para frente, poderá oportunidade de o fazer. Eu penso que o 1º de agosto está a fazer um jogo de contenção e tentar abordar o desafio de uma outra forma na segunda parte, uma vez que já são jogados 31 minutos de jogo. E não temos estado a ver um 1º de agosto muito fluido. O seu jogo, contrariamente às três primeiras jornadas, tivemos a oportunidade de ver jogar. Recupera a Mongo. É o de agosto no ataque. O cruzamento para a grande área. Atenção, corte aí. Corte de Lito. Insistência do agosto. Show. O cruzamento para a direita do ataque do agosto. O corte aí do Coca-Cola. Depois, Márcio Lufambo. A impedir... A evitar o canto da equipa do 1º de agosto. Atenção, Boá. Passo para a desmarcação de Mabo Nuno. Fora do jogo. E Jacques. Fora do jogo, tirado a Jacques. Dá a sensação que faltou combinação ali entre Jacques e o seu colega, porque mesmo que ele tinha a oportunidade de largar a bola, e não... Uma vez tinha uma defesa à sua frente, mas poderia arrogar a bola para a ala esquerda, uma vez que tinha o Paizo ali, ligeiramente atrás. Paizo. Arrogressa para Mabo Nuno. Primeiro no corte, Filipe. O árbitro João Goma assinala livre, favorável à equipa do 1º de agosto. Livre batido para o ataque do agosto. Arrogressa para a equipa da Académica do Lubito, Coca-Cola. Joga a equipa da Académica do Lubito no seu meio-campo. Ficar com o Lito. E a falta, falta a competida por Mabo Nuno. Vamos ver qual será a atuação do árbitro João Goma. Vai ficar apenas pela sanção técnica. O jogo baixou muito de qualidade, Walter dos Reis. Tivemos um bom início da equipa da Académica do Lubito, que logo, ao 2º minuto, conseguiu criar aí uma grande oportunidade para inaugurar o marcador. Márcio Lovambo, à frente de Tony Cabassa, não conseguiu bater o guarda-redes militar. Mas a verdade é que, de lá para cá, estamos com quase 35 minutos. O 1º de agosto ainda não criou uma única situação real de perigo. E a Académica do Lubito também tem estado mais retraída nesta altura e não voltou a incomodar o guarda-redes Tony Cabassa. O 1º de agosto anda num futebol de paciência. Também não sei se o clima que se faz sentir nesta altura na cidade do Lubito, que são 29 graus, tem estado a influenciar no comportamento das duas equipas em campo. Mas o que importa aqui dizer é que a qualidade caiu, de facto. De facto, contrariamente àquilo que vimos à passagem do minuto 15, até o 22º, 23º minuto, onde a Académica, por mais vezes, segurou a bola e levou-a para frente. O 1º de agosto tem estado a fazer um futebol de contenção e esperar por uma oportunidade quando os seus jogadores apareçam ali na zona de ataque e tentar fazer um golo. Se fizer um golo, acredito, qualquer uma das equipas poderá expositar este comportamento que até agora não tem sido muito, muito bom. Aquilo que nós estamos a ver do minuto 25 até agora, estamos bem próximos do intervalo. Está preocupado o Dragan Yovic com o desempenho da sua equipa nesta primeira parte? Não é para menos, não é para menos. A preocupação é cada vez maior em função daquilo que nós vamos falar sempre é a eliminação prematura do 1º de agosto na competição africana. E agora só se vai cobrar um bocadinho mais do treinador, vai estar a pressão. É um treinador que conhece a equipa, que conhece a forma como se compete no gira-bola. Então a responsabilidade é cada vez maior que é para o Dragan Yovic, para o seu próprio plantel. O passo muito curto do Mabunulo era para a desmarcação de Mingubilo. Recupera Isaac. Bola colocada para Mingubilo. Pode tirar o cruzamento do Mingubilo. E a bola vai ao braço de, creio que, de Kambi. O que é que diz o árbitro da partida? João Goma assinala livre favorável ao 1º de agosto. Estamos aqui a rever o lance. Aí está. Que tembo a dominar a bola com a mão. A desviar a trajetória da bola. Ah, então livre. E olha, o árbitro diz que aponta a pé de canto. Mongo, canto batido. Primeiro, Rui. Larga a bola. Sai a equipa da Académica de Lubito para o ataque. Adiantou demais da bola o jogador Lubitanga. Está o guarda-redes Rui em grandes dificuldades para se levantar. Sai a equipa da Académica de Agosto. Está Isaacs. O número 20 do 1º de agosto. Magoado. Aí o jogo volta a parar. Já tivemos o show duas vezes. Tivemos Mingo Bill. Agora é Jacques. Magoado. Vai então a equipa médica do 1º de agosto para a prestação dos primeiros socorros. ao avançado da equipa do 1º de agosto. De resto, a equipa militar joga claramente. Quando pensávamos que fosse jogar em 4-4-2 com Jacques e Mabu Luno, como as setas apontadas para a baliza de Rui, a verdade é que Jacques tem estado a jogar de skate para o lado esquerdo. Jacques tem estado a jogar de skate para a esquerda. Mingo Bill para o lado direito e Mabu Luno é a principal referência do ataque da equipa do 1º de agosto. Deixando meio campo entregue a Sol, Boa e Mongo. Jogo parado no estádio nacional da Umbaca em Benguela. Jogo para a quinta jornada do girabola. Aliás, a equipa militar tem tido grandes dificuldades para jogar frente à Académica de Lubito no seu terreno, ou seja, na província de Benguela, quer seja no estádio da Umbaca, quer seja no estádio do Buraco. Contas feitas desde 1999. Já lá vão três jogos entre a Académica de Lubito e 1º de agosto, jogos para o girabola. Três jogos na cidade, na província de Benguela, na casa da Académica de Lubito, quer seja na Umbaca como no Buraco. E o registro é muito bom para a equipa da Académica de Lubito. Em três jogos em casa, venceu seis. Empatou cinco e há apenas duas vitórias do 1º de agosto sobre a Académica de Lubito na província de Benguela. A última destas vitórias foi em 2016. Vitória do de agosto por 3-1 com golos de Boá e Gelson Dalla duas vezes. E o árbitro assinalou o livro do show sobre a Yala. Estamos a rever o lance. Entrada considerada faltosa por João Goma. Entrada do show considerada faltosa sobre a Yala. Estão dois jogadores. A Yala para a execução do livro. É a segunda vez, Walter, que a Yala bate mal a estes livros. Lembro que a primeira vez a bola foi diretamente para fora, sem qualquer perigo. Agora ficou muito curto para o corte fácil da defesa do 1º de agosto. Está muito mal executado este livro. Nota-se que faltou ali alguma preparação por parte de a Yala para poder dar uma melhor sequência a este lance. E nós estamos próximos dos 45 minutos. Eu sinto que decaiu a qualidade. E decaiu também em função daquilo que o 1º de agosto tem estado a fazer um bocadinho. Está num jogo de paciência. Sinto que o 1º de agosto quer que chegue logo aos 45 minutos para poder melhor orientar a sua equipa. Nós vamos vendo um minuto ou cinco minutos. Atenção, Jacques Cruzamento. Corta aí de Kitembo. Corta oportuníssimo. Já estava Mongo para a conclusão, para a finalização. Joga aqui para a Académica. Passo mal feito. Era para a desmarcação de Coca-Cola. Passo feito com muita força. Deixa eu dizer que o 1º de agosto tem no banco o Nebulu, o Mário, o Nelson, o Macaia, o Guelor, o Aquino e o Firino. Márcio Lovando. O cruzamento diretamente para fora. Ponta pé de baliza a pertencer à equipa da Académica do 1º de agosto. Já a equipa da Académica tem Cléus e o líder o Pedi, o Cef, o projeto Gaúcho e Quinho. Ponte a pé de baliza mal executando por Toni Cabaça. Recupera Márcio Lovando. Vai fazer a diagonal para o interior. O passe era para a desmarcação de Gui. Primeiro a cobertura da defesa do 1º de agosto. Há por isso ponta pé de baliza para a equipa treinada por Dragan e Ovid. Estamos com quase 43 minutos. Dentro de 1 minuto o 4º árbitro vai levantar a placa a indicar o tempo de compensação para esta 1ª parte. Atenção Académica o cruzamento o capseamento muito mal executado sem qualquer perigo foi Joca. O jogador que já passou pelo Petro de Luanda já passou pelo Sporting de Cabinda agora a regressa académica do Lubito. Sabes qual é a história do Joca não é? Primeiro que o Joca aparece na alta roda de futebol nacional. Começa no Girabairro do Lubito. Chegou até a seleção nacional. joga aqui para a 2º de Agosto corta aí de Maçunguna recupera Académica de Lubito arremesso vai ser escutado por Filipe atenção cruzamento para a grande área aparece apenas Isaac a completar o corte no 1º de Agosto show a solicitar a desmarcação do Bingo Bill primeiro no corte o Cambi tem ajuda aí de Coca-Cola tentou a finta o corte aí de Isaac recuperação da formação militar Boa tem uma avenida só à frente para correr o melhor Ningo Bill a jogar com o Mongo e a pontapé do Canto ou pontapé do Alisa creio que se trata de pontapé do Canto para a equipa do 1º de Agosto mais um canto para a Mongo escutar está a canto batido por Mongo o capseamento foi de Maçonguna creio que a bola beijou a trave da baliza do Rui Valter aí está a resposta do 1º de Agosto com muito perigo na sequência de um lance de bola parada o principal perigo até agora do desafio nós olhamos e só até a Académica que foi jogando lá para frente o 1º de Agosto agora fez dando Maçonguna saiu da defesa para ajudar ali os avançados no sentido de pelo menos fazer um resultado que lhe dê alguma tranquilidade já em cima do minuto 45 apreciar este triunfo mínimo que seja confortável para este 1º de Agosto que tudo fez para sair ao intervalo com pelo menos uma vitória João de volta para a arma livre assinalado por João Goma mais 2 minutos de compensação aqui está o árbitro assinalou falta de Isaac sobre Belito estamos a caminho do apito final dentro do instante João Goma vai assinalar para o intervalo neste jogo entre a Académica de Lubito e 1º de Agosto Boa tentou solicitar a desmarcação de Mabuluno primeiro no corte Kitemo joga ainda assim a equipa militar com show a bola queimou a linha lateral por isso arremesso a proteger a equipa da Académica de Lubito Draganovic muito preocupado do treinador bosnio de facto o desempenho da equipa militar até dá a indicação de que o campeão nacional ainda está a ressentir a eliminação na Champions da África de facto a equipa do 1º de Agosto depois do brilhante percurso que fez na época passada esperava do resto chegar muito mais longe intervalo no estádio da Nacional da Umbaca João Goma manda os 22 artistas para os balneários empate a zero Walter dos Reis um empate que se justifica penso que se justifica se justifica que o 1º de Agosto começou a despertar um bocadinho já agora nos últimos 5 minutos ou seja depois do 1º de Agosto o 1º de Agosto conseguiu despertar mas a Académica teve as melhores oportunidades nós vimos aquele lance que a bola quase passou ali pelo travessão da baliza de Rui se Dani Massunguna concretizasse aquele lance acredito que o resultado seria uma vitória o 1º de Agosto nestes primeiros 45 minutos contrariamente à Académica é uma Académica solta uma Académica que não se intimidou e que repito só não soube tirar proveito do fator psicológico que aqui é chamado desta eliminação prematura do 1º de Agosto e também a forma como alguns jogadores entraram que não são habituais titulares nesta equipa do 1º de Agosto que apesar de ter o apoio do seu público alguns adeptos ali no estádio de Dombaca mas sinto que alguma coisa falta da sensação que a equipa está presa e não consegue desenvolver aquele futebol que nós vimos nas 4 primeiras jornadas do Gira Bola mas não sei se será a mesma forma do 1º de Agosto reagir porque nós vimos numa das jornadas no caso da terceira quando o 1º de Agosto jogou diante do Atlético Supor Aviação Asa também foi um jogo mais ou menos a esse estilo que hoje nos apresenta no estádio de Dombaca mas na segunda parte vimos um 1º de Agosto transfigurado que conseguiu marcar goles que se farde e conseguiu conquistar os 3 pontos e justificar a esta altura a primeira posição no Gira Bola vamos olhar um pouco para o desempenho da equipa do 1º de Agosto qual é a justificação que encontras o que é que está a pesar a equipa não está bem psicologicamente está ainda a ressentir a eliminação na Liga dos Campeões Africanos é o facto de não estarem jogadores importantes como Geraldo Ari Papel o Bobó o Boá ou são as dificuldades impostas pela própria Académica de Lubito que é uma equipa que se bate bem perante o 1º de Agosto eu acho que são todos eles importantes quando digo fazes referência que são jogadores importantes os habituais titulares mas por motivos vários muitos deles não se fazem presentes na equipa inicial nem sequer no banco constam mas também temos que dar aqui algum mérito ao trabalho da Académica do Lubito se nós olharmos para o técnico Paulino Júnior dá a sensação que é um estranho no que toca o métier futebol nacional não é um treinador estranho é um treinador que sempre está virado para a formação ali com o técnico Xibi e conhece muito bem a forma de jogar desses atletas e também é um estudioso do futebol nacional quando digo estudioso que sabe a forma de atuar do 1º de Agosto e como anular as suas principais peças é aquilo que eu disse os primeiros tivemos os primeiros sete, oito minutos um futebol um bocadinho atabalhoado mas com a bola constantemente fora depois a Académica conseguiu segurar o jogo só não marcou por alguma inexperiência ali de alguns jogadores seus sobretudo na finalização teve a oportunidade de chegar ao golo o 1º de Agosto como disse despertou despertou muito no fim mas teve a jogar naquele compasso e na paciência dava a sensação que estava a jogar no sentido de esperar que se chegasse aos 45 minutos e depois tentar reestruturar a equipa para a segunda parte que acredito que será um bocadinho mais complexa complexa porque a Académica também acredita que é possível vencer este 1º de Agosto no estádio de Umbaca pelo tipo de futebol que quer uma quer outra equipa desenvolveu nesta primeira parte está feita então análise aos primeiros 45 minutos do desafio entre a Académica de Lubito e o 1º de Agosto pontuável para a quinta jornada do Girabola 2018-2019 empate a zero é o resultado que se verifica ao cabo dos primeiros 45 minutos vamos fazer uma breve pausa nesta nossa transmissão e voltaremos pouco antes do início da segunda parte do duelo entre a Académica de Lubito e 1º de Agosto aqui no Canal 1 da Televisão Pública de Angola Imagens como estas não se apagarão facilmente da nossa memória foram anos de muita desordem desrespeito irregularidade e imoralidade é hora de os nossos bons hábitos e costumes serem resgatados seja um cidadão exemplar cumpra as suas obrigações sociais respeita a autoridade do Estado e denuncie os infratores juntos apoiemos a operação resgate governo de Angola A Escola Nacional de Administração realiza nos dias 10 e 11 de dezembro a conferência sobre os desafios da administração pública nos 23 anos de vigência do Decreto Lei 16A barra 95 em busca de um novo paradigma é um contributo que a Enad presta para o debate social académico e científico de acordo com a sua missão Escola Nacional de Administração Inovação Conhecimento Qualidade e Cidadania Uma Perspetiva de Bem Servir Ministério da Administração Pública Trabalho e Segurança Social Governo de Angola A todos desejamos um Natal feliz e um ano novo cheio de prosperidades que 2019 seja repleto de bênçãos para si e para toda a sua família nós Playmais estamos consigo e é claro juntos vamos sempre fazer história Feliz Natal Bom Ano Novo A luta por uma identidade não gostaria de ter os seios e ter a menstruação como não tem Jovem de 21 anos diz basta a condição de Erma Afrodita Eu não abenço essa vida que eu tenho Médicos anglanos juntam-se ao programa Casos da Vida para devolver a identidade a muito sonhada Então estamos nesse momento para fazer um exame físico dela para identificar desde o ponto de vista macroscópico pelo exame físico o que é que tem e o que é que não tem e qual é a resposta da natureza A história chega-nos do quito pié e é de dois irmãos de 23 e 26 anos Cada um nasceu com dois sexos O nosso corpo é constituído porque temos dois testículos um pene pequeno e uma vagina também pequena Um dinheiro vai sair aonde para ir lá fora para fazer tratamento com as crianças Domingo a partir das 17 e 30 Casos da Vida é patrocinado por Chico e eu a trabalhar a construir Panquieto tradição e inovação Stop Sida Sexo sem camisinha Quem vai tocar nesta criança ser opositiva ou não é nosso neto e tem o nosso sangue Por isso o lugar dele é aqui nesta casa Quem em casa quem põe as calças sou eu Está decidido Vamos fazer o aborto desta criança Quer que tu queiras quer não Deve-se contar Porque já que a nossa luta é contra a diminuição do vírus do Sida Ela tem de ir no hospital e ter o bebê no hospital isso é o certo Por isso é importante que toda mãe VH positiva deve dar a luz numa unidade sanitária A resposta da senhora deve ser não por causa da integridade por causa da dignidade que ela tem Instituto Nacional de Luta Contra Sida Stop Sida As quartas-feiras As 22h30 Vida nova para os moradores que receberam as primeiras casas da urbanização Boa Vida que começam já a preparar os últimos detalhes para um grande momento A mudança de casa e de vida Agora é hora de decidir o lugar de cada móvel A decoração O ambiente da piscina e as ruas da urbanização Boa Vida começam já a ganhar movimento Venha até a nossa urbanização e fale com os consultores porque Boa Vida é viver assim O sucesso começa com ROX ROX Acredito em ti Tudo começa com uma pulsão Uma chama intensa no teu coração E num instante extraordinário dai-se uma visão Tudo começa dentro de ti com um sonho e tornas-te um movimento Dizem que o futuro está escrito nas estrelas Mas são aqueles que brilham na terra que mudam o mundo Faz o futuro Este é o mundo novo e tu és a estrema Noca Sabes bem A Escola Nacional de Administração realiza nos dias 10 e 11 de dezembro a conferência sobre os desafios da administração pública nos 23 anos de vigência do Decreto Lei 16A barra 95 em busca de um novo paradigma É um contributo que a Enad presta para o debate social académico e científico de acordo com a sua missão Escola Nacional de Administração Inovação Conhecimento Qualidade e Cidadania Uma perspectiva de bem servir Ministério da Administração Pública Trabalho e Segurança Social Governo de Angola Quer saber o caminho para o sorteio do ano? Siga para o Xiami Faça pisca a pisca ao pronto a vestir Dê duas voltas no quer e saia com o fantástico carro novo Agora ao fazer as suas compras no Xiami Onoquer habilita-se ao sorteio de 5 fiat panda Xiami O centro da nossa terra A nossa África é o berço da humanidade Quanta honra Quanto orgulho Um privilégio que no entanto acarreta responsabilidades e grandes responsabilidades em relação ao resto do mundo A segunda sexta-feira no ar e consigo o programa África Hoje E aos fins de semana o compromisso é com o Jornal África A melhor pintura estética da África acontece aqui no seu magazine sobre o berço da humanidade TPA Global Um espaço de abordagem temática com dimensão internacional Quinzenalmente às quintas-feiras TPA Somos todos nós A TPA está cada vez mais digital interativa e global Acompanhe o melhor da nossa programação onde quer que esteja e no dispositivo de sua preferência acedendo as seguintes plataformas digitais da TPA Multimédia na internet e nas redes sociais TPA Online Portal Oficial www.tpa.ao ou tpa.sapo.ao Revista Eletrónica tpa.live facebook.com barra televisão pública de Angola TPA Oficial e facebook.com barra TPA Online twitter.com tp Angola instagram.com barra TPA Oficial youtube.com barra TPA Online Levando Angola ao mundo TPA Somos todos nós Boa tarde caro telespectador estamos de regresso para a cobertura integral da segunda parte do jogo entre a Académica do Lubito e o primeiro de agosto referente a quinta jornada do Girabola 2018-2019 ao intervalo verifica-se uma igualdade a zero entre as duas equipas Walter dos Reis vamos olhar para esta segunda parte para já o que é que tem que mudar na Académica e no primeiro de agosto para termos uma segunda parte mais atraente com melhor qualidade do jogo sim se a qualidade for boa o nosso comentário também será totalmente diferente mas também temos que olhar que as equipas não jogam sempre na mesma intensidade não é? Nós vamos nos bater sempre e sempre nas próximas três, quatro jornadas pela forma como o primeiro de agosto tem estado a apresentar-se aqueles que os entraram como titulares com certeza vão tudo fazer para convencer a equipa técnica para lá permanecer em detrimento dos ausentes que fizemos referência como é o caso do Bobó no eixo defensivo do Geraldo no meio campo mas também a Académica do Lubito vai tendo as oportunidades repartidas o técnico vai montar uma equipa que pode acreditar que é possível fazer um golo diante deste primeiro de agosto porque já se viu que afinal de contas é possível eu fazia referência que o primeiro de agosto despertou muito no fim quando digo despertar é ter a oportunidade de jogar para frente vimos aquela bola ali no Travessão mas a Académica rematou muito mais vezes e as estatísticas foram muito bem claras cinco remates para a equipa da Académica do Lubito contra apenas dois do primeiro de agosto isso diz tudo isso diz tudo mas também olharmos para a forma como o primeiro de agosto o primeiro de agosto foi muito mais faltoso contrariamente à Académica do Lubito nós vimos ali os cartões amarelos a serem exibidos por um lado e para o outro mas houve ali algum equilíbrio em determinados setores para a segunda parte conforme questionaste eu acho que tem que apresentar um futebol muito mais atrativo com elevado nível de qualidade e que a bola não esteja constantemente fora do retângulo porque isso também de certa forma retrai os próprios jogadores e às vezes o que falta no futebol nacional é respeito àqueles que pagam um bilhete vão para lá ver um jogo com alguma qualidade e a bola está constantemente fora o atleta perde muito tempo ali a rebolar e depois tem aquele toque de recuperação recupera não recupera isto também influencia na prestação da equipa mas o grande prejudicado neste caso será o primeiro de agosto que é campeão tem a obrigação de vencer e mostrar que aquela fase negra de ter sido eliminada na passada quarta-feira também já passou mas o empate acaba por beneficiar a Académica do Lubito nós temos que recordar que o ano passado o primeiro de agosto não conseguiu vencer nesta Académica do Lubito quer em casa quer fora Walter o primeiro de agosto sabe que se não ganhar este jogo corre o risco de perder a liderança porque o Petro do Anda nesta altura está a jogar frente ao Recreativo da Cala e se ganhar portanto se o Petro do Anda vencer o Recreativo da Cala e permanecer este empate no Estádio Nacional da Umbaca será o primeiro estarão igualadas no caso com 11 pontos porque o Petro está com 8 se o primeiro de agosto empate diante da Académica o Lubito também fará os mesmos 11 pontos exatamente mas não é isto que interessa ao primeiro de agosto o primeiro de agosto quer manter-se na liderança isolada não a responsabilidade do primeiro de agosto é cada vez maior em função do que se passou no decorrer da semana eu vou fazer referência que existe uma pressão para o treinador de parte dos adeptos existe uma pressão à direção eu quando falo da pressão à direção do clube numa altura em que começa a segunda parte do jogo entre a Académica do Lubito e o primeiro de agosto sem qualquer substituição quer para a Académica quer para o primeiro de agosto estava tentando concluir o teu raciocínio eu dizia que a pressão diante da direção do clube é a forma como o técnico Zoran Maqui foi afastado do comando técnico porque houve muitos questionamentos uns falavam na situação financeira que o primeiro de agosto o técnico exigia um bocadinho mais mas também é do nosso conhecimento que Zoran Maqui só continuou à frente do comando da equipa do primeiro de agosto por ter-se qualificado a fase seguinte da fase de grupos da liga dos clubes campeões e conseguiu o título mas ainda assim o primeiro de agosto andou à procura de um outro treinador e este treinador é Draganjovic que um ano depois regressa à casa onde conquistou dois títulos de campeão nacional apenas ratificar aqui uma informação passada ao longo da primeira parte a equipa do primeiro de agosto chegou sexta-feira do Congo chegou sexta-feira do Congo treinou sábado e hoje mesmo de manhã viajou para a cidade de Benguela para este jogo frente à Académica de Lubito não houve uma viagem direta do Congo para a Benguela como estava inicialmente previsto uma informação passada por Mike Neves diretor de comunicação imagem do clube desportivo primeiro de agosto a quem de resto agradecemos por esta informação numa altura em que o jogo está parado no Estádio Nacional da Umbaca poste-bola para a formação do primeiro de agosto Tony Cabassa bola no meio campo da Académica de Lubito o corte aí de Filipe novo corte de Issa livre a pertencer à equipa da Académica do Lubito que tempo para a cobrança deste livre Filipe descaído para a direita o passo para a desmarcação do Joca o capitão da equipa da Académica Cambi perdeu a bola recupera Mongo mas o árbitro diz que há falta do jogador da equipa do primeiro de agosto livre aqui foi neste lance exatamente foi aqui neste momento que João Goma assinala livre de Mongo sobre Cambi João Goma considera ter havido empurrão de Mongo a Cambi e por isso há falta para a equipa da Académica do Lubito preocupações para o setor mais recuado da equipa do primeiro de agosto Márcio e o Lovambo coloca a bola no local em que foi cometida a falta vamos ver se sai remato direto é cruzamento para o segundo posto corta aí de Issa a canto para a equipa da Académica de Lubito estamos a rever o lance a bola encaminhava-se para a Joca primeiro no corte central nigeriano do primeiro de agosto Issa canto batido o cabeceamento foi do jogador da equipa da Académica do Lubito que tembo na circunstância e há remesso a melhor a pontapé de baliza para a equipa do agosto Tony Cabassa o primeiro de agosto nos quatro jogos que disputou começou por empatar a zero diante do Interclube atenção vai a equipa da Académica o primeiro no corte Issa faltou comunicação aí entre Issa e Tony Cabassa Tony Cabassa queria ficar com a bola a falta estamos aqui a rever o lance mas o Issa também não tem a rodagem competitiva que se exige porque nós sabemos que a regularidade da linguistia defensiva é Bobó e Dani Maçongona o Issa ou está a jogar a titular isso cria também alguma apatia no próprio jogador é normal é normal porque não joga com regularidade e as defesas têm sempre responsabilidade acrescida com uma falha do eixo defensivo e se o guarda-redes não tiver a segurança necessária acaba por ser golo da equipa adversária atenção o capriciamento frouxo e depois aí o que é que diz o árbitro canto eu acho que a bola ultrapassou a bola saiu mas parece que não ultrapassou totalmente a linha lateral a linha do fundo perdão é isso é o efeito do relevado não a relva eu conforme disse nos primeiros 5 minutos não tem a qualidade desejada para se desenrolar num jogo de futebol profissional nós vamos olhar ali ela é muito desnivelada primeiro para tirar alguma qualidade a bola ganha velocidade a bola transposa a linha transposa a linha falávamos do estado do relevado Fortunato Ramos mas se olharmos além de retirar alguma qualidade ao desafio também periga a própria ação dos jogadores algum jogador poderá sair daí lesionado porque a qualidade da relva não empresta aquilo que é exigido pelas normas quer da própria Federação Internacional da CAF e da própria FAF eu acho que é um fator a ter em conta não basta termos ali a infraestrutura toda imponente como no estado de Dombaca mas a relva tem que ter alguma qualidade aqui João Goma com Belito e também Joca não vai uma infração Fortunato o João Goma vai ter que ter muito punho para poder segurar o jogo não é? porque se tivermos a viver com esse tipo de situações e é um resultado que acaba por favorecer quem joga em casa atenção remato de Mabuluno de primeira um autêntico balão para as nuvens tentou surpreender o guarda-redes Rui nas contas finais nas contas finais o resultado acaba por influenciar de certa forma no posicionamento de qualquer uma das equipas na tabela classificativa joga a equipa da Académica da Académica de Lubito bola lançada para a desmarcação de Belito atenção Belito tenta ganhar ali a do fundo não consegue boa cobertura de Isaac aponta a pedaliza para o guarda-redes Tony Cabaça dizia então primeiro de agosto começou frente ao Interclube um empate a zero depois fez depois ganhou o Desportivo da Ilha por 2-0 ganhou o Asa por 3-0 e ganhou a equipa da Santa Rita de Cássia por 5-0 quatro jogos três vitórias um empate dez golos marcados nenhum sofrido e se formos a fazer uma comparação Walter com o desempenho da equipa atenção Académica de Lubito pode tirar o cruzamento joga na grande área cruzamento muito largo muito largo boa situação da equipa da Académica Belito a jogar com Coca-Cola depois deste passo do Coca-Cola o corta aí Domingo Bil arremesso para o Coca-Cola já jogou pelo Cabo de Corpo Palanca Coca-Cola foi o Cabo de Corpo quem lançou a primeira divisão em 2016 recua e agora bola nos pés de Rui portanto Walter estava a dizer falavas da comparação exatamente Fortunato na época 2018 ou seja no último Gira-Bola Gira-Bola 2018 disputadas quatro jornadas o primeiro de agosto tinha sete pontos de duas vitórias atenção bola longa para as mãos de Tony Cabassa dizia a equipa do primeiro de agosto tinha sete pontos de duas vitórias um empate e uma derrota e o que é curioso Walter portanto a equipa tinha apenas dois golos marcados e um sofrido exatamente significa que há aqui uma melhoria significativa porque em 2018 2019 atenção Académica de Lubito no ataque pode sair cruzamento para a grande área e o corte corte perigoso de Issa quase dava autogolo para a equipa da Académica de Lubito estamos aqui a rever o lance Issa a tal falta de rodagem competitiva a que te referiste há pouco tempo ficar bem patente neste lance canto vamos ao canto para a equipa da Académica de Lubito Académica volta a entrar bem a semelhança do que aconteceu na fase inicial do jogo Coca-Cola cruzamento o corte de Mabululo novo canto a pertencer a equipa da Académica de Lubito esse corte foi do Jacques o Jacques recuou para vir a ajudar a equipa aqui no state defensiva exatamente Jacques em missão defensiva novo canto batido para o primeiro poste novo corte aí da equipa do Agosto consegues sentir quando eu falava na experiência essas oportunidades que a Académica já tem estado até mesmo já agora no início da segunda parte é três pontos a pé de canto e não consegue colocar a bola ali na zona de perigo ou mesmo na finalização isto paga-se caro Mabululo bela simulação de Mabululo já perdeu a bola por falta diz o árbitro João Goma exato Walter estávamos a comentário portanto aqui uma melhoria substancial aqui para hoje tem mais três pontos não é mal de todo conforme se diz mais três pontos e também do ponto de vista defensivo em 2018 já tinha sofrido um gomo até agora não sofreu nenhum golo exato e já marcou dez gols contra dois mas também se olharmos para a prestação da Académica não é assim tão negativa ao longo dessas quatro jornadas a Académica começou a exigir a bola com uma vitória diante do Sporting Cabinda por três bolas a zero depois perdeu com o recreativo da Kaala que são equipas do seu campeonato empatou com Sagrada Esperança e empatou frente a Bravos do Maquino Luena isto mostra que é uma Académica equilibrada com as equipas do seu campeonato no caso diante do Sporting Cabinda mas perdeu frente ao recreativo da Kaala e perdeu com a Kaala de facto e empata diante do Sagrada Esperança que também é um candidato ao título neste girabola é uma Académica equilibrada que ao cabo de quatro jornadas já disputadas marcou quatro golos ou seja vai dar nas estatísticas um jogo por jornada embora tenha empatado um golo por jornada exatamente tenha empatado diante do Sagrada Esperança a zero significa dizer que a Académica de Lubito não vence há três jogos a equipa precisa urgentemente de regressar às vitórias atenção Mongo falta diz o árbitro João Goma muito faltoso Mongo nesta fase inicial da segunda parte vamos aqui a rever o lance a falta assinalada pelo juiz João Goma joga a equipa da Académica com o Joca tem aí o apoio do Coca-Cola olha a bola muita velocidade é verdade com o relevado irregular é difícil medir bem o passo a verdade é que a bola quando apanha uma zona desnivelada ganha alta velocidade e a Académica aqui perdeu uma excelente oportunidade para criar novo perigo junto à baliza defendida por Tony Cabassa quando falamos de infraestruturas Fortunato bem pouco tanto falavas da imponência do estádio Dombaca a par do 11 de novembro são os dois únicos estádios também construídos para o cano que o país albergue em 2010 que ainda recebem jogos de girabola é verdade um grande problema para o Ministério da Juventude e dos Esportos a recuperação das infraestruturas sobretudo os recintos que foram construídos para a organização da Taça da África das Nações em 2010 o Estádio Nacional do Chiasi em Cabinda e o Estádio Nacional da Tundavala na cidade do Lubango joga aqui para a Académica do Lubito no meio Campo do Agosto Filipe Filipe tem aí o apoio do Kitembo prefere tirar o cruzamento e ganha canto canto para a equipa da Académica do Lubito canto cedido por Paizo quatro cantos da Académica do Lubito contra três do primeiro de agosto este é o terceiro canto da Académica do Lubito nesta segunda parte o jogo volta a parar está um jogador está Jacques no caso o Jacques está magoado vai haver mexida no agosto vai entrar Nelson Luz creio que é o regresso de Nelson Luz à competição depois de largos meses lesionado lesionou-se ao serviço da Seleção Nacional uma temporada praticamente exatamente Nelson Luz vai ser lançado e é o que tudo indica para o lugar de Jacques atenção canto batido para a defesa fácil do guarda-redes Tony Cabassa nova recuperação da Académica do Lubito que corta o contra-ataque do agosto cruzamento atenção já joga na grande área não consegue visar a baliza de Tony Cabassa este vai ser vista a forma como o primeiro de agosto perdeu a bola Mabululo perdeu a bola em zona perigosa e Joka não conseguiu dar o melhor seguimento aí está cartão amarelo para Cambi é o segundo cartão amarelo para a Académica do Lubito nesta partida está a falta cometida sobre a show a falta feia agarrão depois empurrão estamos a rever o lance Valder não conseguiu dar seguimento Joka estava aí a ser muito pressionado por Isaac mexida então na equipa do primeiro de agosto entra Nelson Luz para o lugar de Jacques sai magoado o vinte da equipa militar é o regresso de Nelson Luz à competição o jovem talentoso do primeiro de agosto jovem médio ala da equipa militar equipa do de agosto que vai assim então ter um extremo puro jogador virtuoso com capacidade de drible com capacidade de desenquadramento do adversário mais forte no um para um em relação a Jacques e é de facto o jogador que dá mais profundidade ao ataque comparativamente a Jacques estava aí a jogar encostado à la esquerda da equipa do primeiro de agosto aí os jogadores quer de uma quer de outra equipa tem que ser um bocadinho cerebrais cerebrais na zona da finalização porque nós olharmos para a forma como estão a apresentar-se no primeiro de agosto os jogadores do primeiro de agosto que jogam para a zona do ataque vão esperando pelas bolas contrariamente à académica que situa-se mais ali na zona do meio campo tem a melhor oportunidade de ganhar as bolas que perde o primeiro de agosto por alguma desplicência de alguns jogadores seus só que a académica não consegue finalizar não consegue finalizar agora vamos ver com a entrada de Nelson Luz ao serviço do primeiro de agosto se a coisa muda ali do meio campo para frente atenção Mungo o árbitro assinala livro para a equipa do primeiro de agosto a bola tocou na mão de Gui jogou a bola com a mão Gui e por isso falta favorável ao primeiro de agosto está aqui o lance João Goma muito próximo da jogada não teve dúvidas e assinalou então livro favorável à equipa do primeiro de agosto está aí Walter o jeito do pé esquerdo do Mungo vamos esperar vamos esperar que daí saia uma jogada interessante porque a vitamina do jogo são os golos nós queremos aqui fazer uma análise bastante desapaixonada no sentido daquilo que as equipas vão desenvolvendo ali na quadra de jogo livre para a equipa do agosto preocupações para o guarda-redes Rui está aí Boá está também Mongo está Isaac um deles vai seguramente encarregar-se pela execução deste livro tudo indica que se não for Boá será Mongo vai ser Mongo é Mongo que se prepara para a execução deste livro atenção livre batido do gol é o golo do primeiro de agosto Golo da equipa militar 65 minutos do jogo Mongo um livro bem medido bem executado de forma irrepreensível bola por cima da barreira sem hipóteses de defesa para Rui aí está como as individualidades fazem a diferença Walter o do agosto até aqui não estava a ser superior à acadêmica do Lubito e num lance bola parada adianta-se no marcador tem-se dito que o individual acaba por fundir-se no coletivo nós olharmos para o tipo de futebol que o primeiro de agosto eu disse que o primeiro de agosto estava a jogar a passe e gostaríamos de ver golo quer de uma quer de outra equipa e o Mongo tem estado a se destacar no girabola sobretudo ao serviço do primeiro de agosto ao marcar é um bom executor de livre atenção choca por ser o golo grande defesa do Tony Cabassa insistência Belito não tem a quem a quem passar e está recomposta a defesa do dagosto está reorganizada a defesa do dagosto boa resposta da acadêmica do Lubito ao golo sofrido Coca-Cola a jogar com Belito pode tirar o cruzamento corta aí de Issa recupera o dagosto recupera o dagosto joga com Mingo Bim o passo para a desmarcação de Mongo primeiro no corte da defesa da acadêmica Kitembo agora a falta a falta cometida por Mongo eu dizia Fortunato que o Mongo vai se destacando ao serviço da equipa do primeiro de agosto já desde a temporada passada que é um grande executor de lances de bola parada e o Mongo desde que cá chegou ao futebol angolano onde esteve na equipa do Saurimo da Lunda Sul até então e depois foi para o Cabo de Corpo do Palanca chegou ao primeiro de agosto nós notamos que é um jogador com alguma qualidade alguma qualidade porque das vezes que foi chamado a executar livros do género quer nas competições internas como nas competições internacionais fê-lo da melhor maneira e está aí acho que justifica-se este golo do primeiro de agosto porque a equipa do modo geral não estava a desenvolver um futebol bastante atrativo mas Mongo conseguiu destacar-se aos 64 minutos na execução daquele livro direto Joga académica de Lubito vamos ver como é que a académica consegue reagir a instantes criam mais uma situação de perigo por intermédio de Soca vamos ver atenção fora do jogo fora do jogo tirado a Márcio Luvambo vamos rever este lance aí está fora do jogo bem tirado estava de facto adiantado Márcio Luvambo em relação à penúltima linha defensiva da equipa ao penúltimo defensor da equipa do primeiro de agosto vamos ter mexida na académica do Lubito substituição a primeira na equipa da académica do Lubito sai o número 6 Cambi já tem um cartão amarelo Cambi e entra para o seu lugar Quinho Primeira mexida na equipa da académica do Lubito Cambi já tinha um cartão amarelo e terá de facto este cartão amarelo pesado muito na decisão de Paulino Júnior em tirar o jogador e colocar para o seu lugar Quinho aqui a claca do primeiro de agosto motivada depois do golo marcado por Mongo falta a contida por Boá falta a livre posse de bola para a equipa da académica do Lubito bola bombeada para o meio campo da formação militar recupera Mingo Bil joga atrás com Isaac faz um balão para o meio campo da equipa da académica joga-se feio nesta altura muito pelo ar recupera show jogar com Boá depois Issa com este relevado não é possível mesmo fazer num futebol bonito futebol de pé para pé com uma circulação fluida de facto o relevado coloca faz com que o primeiro de agosto faz com que as duas equipas não consigam proporcionar aos adeptos e aos telespectadores um futebol de melhor qualidade técnica muitas dificuldades para os jogadores controlarem a bola e é por isso que volta e meia a bola está fora das quatro linhas mais uma mexida no dagosto sai Boá com o número nove entra para o seu lugar Macaia segunda mexida na equipa militar Walter esta é uma substituição que vamos ver como é que o dagosto se arruma a partir das horas porque quer sai um jogador com características mais ofensivas que é Boá e entra para o seu lugar Macaia que é um jogador com características mais defensivas ou seja Macaia junta saia show não nós olharmos para a primeira substituição que foi a saída do Jacques para a entrada de Nelson Luz o Jacques saiu lesionado uma contrariedade para a equipa do primeiro de agosto já esta substituição agora a entrada de Macaia para o lugar de Boá o primeiro de agosto sinto que o Draganiovicz olhou pela prestação da equipa depois de marcar o golo já esta a reestruturar a equipa se esta a jogar para o ataque quer marcar um golo que lhe dê alguma tranquilidade perante a um adversário que também não baixou os braços que é a Académica de Lubito que tem estado a fazer alguma coisa no sentido de pelo menos empatar uma vez que o tempo ainda joga a favor quer de uma quer de outra equipa joga a equipa do agosto com Nelson Luz bela simulação Nelson Luz perde a bola o jogador do agosto arremesso a pertencer a equipa da Académica do Lubito Coca-Cola Isaac o passo para a desmarcação do Mabululo perde a bola Mabululo volta ainda a jogar a equipa militar com o Paizo jogar com o Mingo Bill desmarcação do Paizo pode tirar o cruzamento na grande área corte do defensor da Académica do Lubito bela incursão do Paizo pelo lado esquerdo boa jogada do ataque da equipa militar pela esquerda a ponta pede canto para a equipa do agosto sobem as torres muitos jogadores altos Macaia Issa da Anima Songuna as torres do agosto para o cabeceamento canto vai ser cobrado por Mungo livre batido com melhor canto batido sai a jogar a equipa da Académica a falta do Isaac da agosto agora a jogar com duplo pivô defensivo no caso Macaia e show Mungo passa a ser o jogador que joga nas costas do Mabuluno vai ser ele de facto o responsável por pautar as ações ofensivas da equipa do agosto disciplina tática que é do primeiro de agosto como da Académica se fazem sentido porque Paulino Júnior nós estamos a olhar para ele bastante interventivo ali no posicionamento dos jogadores atenção grande defesa aí de Tony Cabassa e fica o jogo vai parar outra vez o jogo porque está aí magoado Issa nada de grave para o central nigeriano da equipa militar está recuperado teve aí um choque com o guarda-rede Storin Cabassa muitos têm falado Walter sobre a condição física do primeiro de agosto a verdade é que contas feitas só em 2018 este é o jogo número 50 da formação militar é o jogo número 50 do primeiro de agosto neste ano de 2018 foram 28 jogos para o girabola 2018 foram 14 jogos para a última edição da liga dos campeões portanto 28 mais 14 são 42 vamos adicionar os dois jogos realizados nesta época para a liga dos campeões com a associação esportiva Otorro do Congo portanto 46 melhor 42 mais 2 44 mais os 4 jogos deste girabola 48 exatamente e agora este jogo 49 exatamente de facto são muitos jogos mas também temos que olhar pela forma como desculpa estamos aqui a rever o golo de Mongo um livre muito bem batido Walters bola por cima da barreira executado com muita perfeição muita perfeição eu tinha dito que o Mongo vai se destacando ao serviço do primeiro de agosto por ser um bom executor de lances de bola parada e hoje voltou a destacar-se um bafiro que o individual defunde-se no coletivo em função desta jogada que envolveu o Mongo sai Filipe na Académica de Lubito entra a PDI Filipe também já tinha um cartão amarelo e entra para o seu lugar PDI mais uma mexida a segunda na equipa da Académica do Lubito atenção remate sem qualquer perigo remate do Choca sem qualquer perigo para a baliza defendida por Tori Cabasa Estava tentando comentar os jogos da equipa do agosto a carga de jogos da equipa do agosto neste ano de 2018 Pois dizia que é de facto é penoso mas também estamos perante a um campeonato bastante atípico porque numa altura como esta que está-se a disputar a quinta jornada do Girabola nós estaríamos em pausa a nível da nossa competição mas fruto da nova regulação por parte da Confederação Africana de Futebol o campeonato mal terminou um começou o outro e este primeiro de agosto conforme dissemos esteve a competir até há bem pouco tempo na liga dos clubes campeões ou seja não houve aquela pré-época não houve pré-época não houve e daí os gastos e os jogadores mais regulares vão se ressentindo bem ou mal da forma como tem estado a jogar depois tivemos uma época feita a pressas onde jogávamos durante a semana e o final de semana e este primeiro de agosto foi prejudicado digo prejudicado entre aspas porque teve em duas frentes contrariamente às outras equipas porque também não tivemos a Taça da Angola atenção Nelson Luz pode tirar o cruzamento o corte aí Mongo pode ser o segundo Mongo remate a bola passa a centímetros no posto esquerdo da baliza de Rui grande oportunidade Walter para o segundo golo da formação militar e no caso concreto para o Bis de Mongo teve toda a oportunidade de fazer o segundo golo para a equipa do primeiro de agosto mas também vamos dar mérito a Nelson Luz pela forma como conseguiu cruzar o defesa central da Académica ainda fez ao lance mas Mongo apareceu ali isolado só não teve a pontaria necessária para violar a baliza comandada por Rui e outro fator que acabou por desgastar muito a equipa do agosto Walter foram as viagens aqui no continente africano as longas viagens para Tunísia sobretudo primeiro de agosto teve na Tunísia em duas ocasiões na fase regular na fase grupo e na fase final exato teve na fase regular para jogar frente ao atual do Sahel e depois com esperança de Tunísia são viagens bastante cansativas atenção de agosto Mingubil e a livre no mesmo local em que Mongo marcou mais um jogador jogou a bola com a mão livro para a equipa do agosto já está lá Mongo para a execução deste livro é verdade tem motivo de preocupação a equipa da Académica do Lubito porque foi mais ou menos no local em que no local em que Mongo marcou o golo aí está a bola vai a mão do jogador da Académica do Lubito o recém-entrado Pedir jogou a bola com a mão e é Mongo vamos ver grande expectativa agora atenção Mongo bateu grande defesa do Rui grande defesa do Rui a evitar o segundo golo da equipa do primeiro de agosto estamos a rever Walter desta vez a execução do livro não teve a mesma perfeição que teve por altura do golo exatamente vamos dar mérito ali aos dois quem executou e quem defendeu vamos dar mérito aos dois porque o Rui desta vez esteve ligeiramente bem posicionado e Mongo conseguiu executar perfeitamente o lance que poderia quizá ditar o final deste resultado uma vez que são jogados 80 minutos e o primeiro de agosto precisa de marcar o golo da tranquilidade porque a Académica ainda acha que é possível empatar este desafio mas um erro novamente ali ou seja a bola foi a mão a um dos jogadores no caso o Pedi da Académica do Lubito e João Goma em cima do lance prontamente assinalou a falta falta justa penso que o árbitro também esteve muito bem na abordagem desse lance e o primeiro de agosto soube tirar proveito só não conseguiu marcar o golo mas teve tirar proveito da seguinte maneira o executor deste lance fê-lo da melhor maneira mas também vamos dar mérito a quem defendeu esta bola o guarda-redes Rui não quis ficar mal na fotografia uma vez que já sofreu um primeiro golo até agora marcado pelo primeiro de agosto na execução também de um livro sobretudo na mesma zona e pelo mesmo marcador estamos com quase 82 minutos o de agosto continua a ganhar a Académica do Lubito por uma bola a zero apenas referir que para a sexta jornada será jogada esta quarta e quinta-feira a meio desta semana vamos ter a sexta jornada do Girabola a equipa do Dagosto recebe o Progresso do Sambizanga no estádio 11 de novembro próxima quinta-feira dia 13 de agosto o Progresso do Sambizanga às 17h30 ao passo que a Académica de Lubito vem a Luanda para jogar quarta-feira dia 12 diante do Cabo Escorto do Palanca vamos ao livre para a Académica livre batido capseamento de Quinho creio sem qualquer perigo para a baliza defendida por Toni Cabasa já para a sétima jornada mais uma mexida a última na Académica do Lubito entra sai Belito e entra com a camisola número 34 Gaúcho Paulino Júnior esgota as suas substituições ainda na expectativa de chegar ao golo da Igualdade e talvez depois concretizar a reviravolta no marcador depois vamos ter nos dias 18 e 19 mais uma mexida agora no agosto entra o brasileiro Aquino com a camisola número 18 última mexida no primeiro de agosto Aquino para o lugar Domingo Bill o brasileiro Aquino Walter marcou um dos golos da vitória do de agosto frente ao Asa para a terceira jornada reforço do primeiro de agosto 3-0 é um jogador que de facto deixou muito boas indicações naquela partida e agora lançado por Dragan 19 deste mês joga a equipa da Académica recuperação do de agosto insistência dos lubitangas pedi bela simulação sobre Isaac mas não passa sobre Nelson Luz atenção ainda Académica de Lubito jogar com Coca-Cola o cruzamento diretamente para as mãos do Tony Cabassa Exato para a sétima jornada do Girabola a equipa do primeiro de agosto viaja até Calulo para defrontar o recreativo do Libolo ao passo que a Académica de Lubito recebe em casa o Interclube Há bem pouco tempo falávamos desfortunato sobre a saída de Jacques na equipa do primeiro de agosto aos 61 minutos Jacques saiu a puxar eu deduzo que seja pelo mau estado do relevado nós falávamos aqui na parte atenção o remate e a bola não entra já Joca com tudo para poder visar a baliza de Tony Cabassa livre de qualquer marcação não conseguiu dar melhor direção ao remate e perde-se assim mais uma boa oportunidade para a equipa da Académica do Lubito chegar ao empate estamos aqui a rever o laço Walter simplesmente uma execução defeituosa do jogador que é capitão da Académica do Lubito a tal desplicência do que fazíamos referência e em relação a Joca não se pode falar de falta de experiência Sim, Joca até ao serviço da seleção nacional já lá esteve em várias ocasiões e com diversos treinadores Joca já passou pelos grandes clubes de futebol nacional mas também sente ali alguma ansiedade porque tem a responsabilidade de fazer pelo menos o tente da igualdade não conseguiu faltou ali alguma frieza e alguma perspicácia no sentido de dar sequência da melhor maneira àquele lance a revés vai ser escutado por Coca-Cola aí Quinho muito bem e o árbitro diz que há falta falta de Quinho sobre Isaac sobre Isaac exatamente o livro vai ser batido por o número sobre Issa assim é que está correto bola levantada para o meu campo da equipa da Académica de Lubito muito bem Mongo jogar com Aquino atenção remate frouxo para a defesa de Rui defesa fácil de Rui um autentico passo para o guarda-redes Rui Walter se não fosse aquele lance de bola parada aquela execução aquela execução perfeita de Mongo portanto se calhar teríamos aqui um jogo a encaminhar-se para o 0-0 talvez sim talvez não digo isso porque o 1º de agosto está mais ousado depois de marcar o golo sinto que os jogadores que entraram sobretudo o Nelson da Luz trouxe-se alguma tranquilidade no seio da equipa porque ele vai aparecendo ali como se nada fosse nada tivesse a ver com ele no desafio e ele vai aparecendo fazendo jogadas lá para frente para o 1º de agosto atenção pedi ganha ponto a pé do canto pedi muito bem o jogador da Académica e o 1º de agosto está a saber tirar proveito do fator tempo também marcou um golo e no momento certo acredito e conseguiu fazer as substituições a equipa da casa mais pressionada vamos ao canto cruzamento para a grande área muito largo este cruzamento atenção bola metida para a grande área pode sair o remate não sai o remate sai sim o corte do show já com a Bululo Mongo vai o de agosto arquitetar o contra-ataque ganharia tudo mais a bola Mongo mas ainda se recupera do agosto com o Paizo corte da Académica do Lubito vai a Académica lançar-se para mais uma ação ofensiva nesta altura estamos com 89 minutos quase quase 89 minutos vamos ficar a 1 minuto dos 90 altura em que saberemos o tempo de compensação para esta partida para esta segunda parte mais concretamente posso tirar o cruzamento para a grande área atenção defesa fácil do Tónio Cabassa o melhor guarda-redes da última edição da Liga dos Campeões Tónio Cabassa vai queimar aí mais alguns minutinhos sim interessa até porque o 1º de agosto tem vantagem não é e a Académica vai agora fazer alguma pressão no sentido de jogar com o cronómetro uma vez que ainda é possível acreditar no golo do empate não temos a oportunidade de ver o tempo de compensação uma vez que já estamos em cima quase em cima do minuto 90 mas este tempo de recuperação do treinador do guarda-redes do 1º de agosto Tónio Cabassa com certeza vai servir também para lembrar algum ímpeto ofensivo da equipa da Académica que jogou virou-se toda para o ataque não é? nós estamos a ver o técnico Paulino Júnior depois de sofrer o golo já não mais sentou permanece ali de pé com sucessivas orientações para os seus jogadores em campo porque não é fácil jogar com um campeão nacional independentemente da situação que transita ou que viveu antes deste jogo porque a pressão é constante no 1º de agosto e foi aí para este estádio no sentido de conquistar os três pontos e continuar na liderança do campeonato nacional uma vez que consegue jogar já com resultados dos outros adversários direto contrariamente ao Petro Luanda que a esta altura também joga no estádio 11 de novembro frente ao Recreativo da Cala e a informação de última hora dá conta de que o Petro Luanda vence nesta altura a Académica de Lubito por 1-0 ou melhor o Recreativo da Cala por 1-0 golo marcado por Tiago Azulão o que significa dizer que vamos ter Walter de agosto com 13 pontos e Petro de Luanda com 11 pontos em caso de vitória por acaso os dois desafios terminarem com este resultado mais 5 minutos de compensação o Cabo Escorpo do Palanca empatou depois de duas derrotas o Cabo Escorpo empatou a um golo o Luiz diante da equipa da Santa Rita de Cássia empate a um golo o Cabo Escorpo do Palanca está Walter com este empate a equipa do Cabo Escorpo do Palanca soma 5 pontos e vai ficando atrás na classificação vai ficando vai ficando de facto o Fortunato Ramos atenção o Sexto Lans Mabulu sobre o lado esquerdo cruzamento e a bola passa passa pelo guarda-redes Rui passa pelo desfato defensor da Académica e depois o avançado do D'Agosto não conseguiu chegar para empurrar uma boa oportunidade para o D'Agosto aumentar a vantagem foi Nelson Luz não acreditou Nelson Luz não acreditou que o guarda-redes fosse falhar e de facto mais uma boa oportunidade que o D'Agosto desperdiça nesta segunda parte atenção aqui no caiu João Goma manda seguir o jogo contagem regressiva para o fim da partida D'Agosto pode sair daqui com mais uma vitória pode sair daqui com a liderança reforçada joga aqui para o D'Agosto aqui no passo mal feito jogo volta à parada vai sair cartão amarelo para Issa entrada dura de Issa sobre o Pedi entrada com os pés juntos Coca-Cola cruzamento cruzamento a bola já tinha ultrapassado já tinha queimado ali a final por isso a pontapé de baliza para a formação do primeiro de Agosto e depois de eliminado na liga dos clubes campeões Valter vai então concentrar-se exclusivamente a competição interna ao girabola e depois a Taça de Angola vamos ter sorteio da Taça de Angola em janeiro do próximo ano portanto o D'Agosto agora vai focar-se exclusivamente na liga dos campeões a questão de saber agora se depois vai ter que emagrecer ou não o plantel uma vez que este plantel foi preparado para enfrentar três competições liga dos campeões Taça de Angola e gira a bola já não há liga dos campeões provavelmente haverá necessidade de emagrecer o plantel acredito que não acredito que não porque o primeiro de Agosto quer fazer história quer fazer quer conquistar mais um título a nível do girabola e esta é uma oportunidade de radeira no sentido de lá chegar mas é preciso aqui dizer que se não consegue ter uma prestação regular nas competições africanas espera-se um bocadinho melhor na competição interna ou seja só se vai exigir o título uma vez que já leva três consecutivos vai se querer um bocadinho mais o quarto consecutivo e se assim for Draganovic fará história ao serviço do clube militar o jogo está praticamente no fim dentro do instante João Goma vai apitar para o fim do jogo Valter tudo indica que esta vitória já não foge ao primeiro de Agosto vamos então adiantar já os comentários desta partida olhando para esta segunda parte aqui um registro de mais oportunidades para a equipa do primeiro de Agosto o que é que parece uma vitória justa ou não do primeiro de Agosto neste jogo justa justa por ter conseguido por aquilo só para tirar proveito da única oportunidade clara de golo que teve até os lances seguintes mas se olharmos para a prestação da equipa da Académica do Lubito esperava-se também um bocadinho de qualidade qualidade que eu me refiro em função das responsabilidades que tem e das oportunidades que teve e não as conseguiu concretizar se bem te recordas Fortunato ainda ao longo da primeira parte eu dizia que a Académica tem tudo para fazer um golo e não consegue e nós olhávamos para o primeiro de Agosto que não tinha uma equipa no seu grosso modo com uma prestação aceitável mas acabou por individualizar-se ou seja Mongo se destacou na execução perfeita daquele lance que deu até agora o único golo que garante os três pontos da equipa do primeiro de Agosto atenção Coca-Cola cruzamento feituoso do Coca-Cola a bola queimou a linha final fez um arco por isso pontapé de baliza para o de Agosto Draganovic já olhou para o relógio e disse que está na hora de terminar o jogo o treinador da equipa do primeiro de Agosto bola batida por Tony Cabassa e aí está termina o jogo no estádio Nacional da Umbaca vitória do primeiro de Agosto golo marcado por Mongo aos 65 minutos na conversão de um livre um livre muito bem batido pelo 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 número 13 da equipa do Agosto Walter dos Reis de Agosto volta a ganhar quarta vitória consecutiva quarta vitória consecutiva da equipa do Agosto e continua sem sofrer golo a equipa chega aos 11 golos marcados em 5 jogos 11 golos marcados uma média superior a 2 golos por jogo e continua com a baliza imbatível nenhum golo sofrido em 5 jogos de fato este é um dado a reter mas olhamos que o primeiro de Agosto está vivo está vivo em função da eliminação prematura na passada quarta-feira no Congo na Liga dos Clubes Campeões e eu esperava-se um bocadinho mais mas conseguiu os 3 pontos mostrou o porquê que é campeão nacional e vai se destacando ou seja vai fugindo dos demais adversários direto a nível da competição interna esperava-se também um bocadinho mais deste primeiro de Agosto porque comparativamente à académica do Lubito o grau de exigência do primeiro de Agosto é totalmente diferente até porque os plantéis são diferentes há um plantel com um orçamento muito mais elevado em detrimento do outro me refiro no caso ao primeiro de Agosto e responsabilidades acrescidas por ser campeão nacional por ter feito alguma reestruturação na sua equipa técnica ou seja troca de treinadores e ter ido às compras à busca de alguma qualidade no seu plantel foi buscar alguns jogadores no sentido de atacar a África já que não conseguiu atacar a África então passa a apostar mais na competição interna nós o ano passado não tivemos a Taça da Angola vamos ter a Taça da Angola com sorteio já no mês de Janeiro e este primeiro de Agosto também tem esta dupla missão de revalidar o título a nível do campeonato nacional e conquistar a Taça da Angola mas nós temos muito tempo pela frente porque esta é só a quinta jornada de 30 jogos que vamos ter a nível do campeonato nacional acredito que haverá muito tropeço quer de uma quer de outra equipa mas sinto que do lado da Académica de Lubito Académica soube viver os reais momentos do jogo sofreu aquele golo nós temos que dar mérito a quem o fez no caso o Mongo um livro perfeito com alguma qualidade o guarda-redes no lance seguinte que o Mongo poderia ter feito o segundo golo o guarda-redes esteve em dia esteve em dia porque conseguiu travar da melhor maneira a execução deste livro direto por parte da equipa do primeiro de Agosto agora de modo geral eu a título particular não gostei da qualidade do terreno de jogo acho que poderia haver um bocadinho mais quer o desenrolar da partida ao longo dos 90 minutos quer do primeiro de Agosto como da Académica do Lubito Ok, está feita então a análise da vitória do primeiro de Agosto no estádio nacional da Umbaca 1-0 o golo do Mongo aos 65 minutos de Agosto mantém-se na liderança agora com 13 pontos seguido de perto pelo Petro Luanda que está nesta altura a jogar frente ao recreativo da Cala a última informação da conta de que o Petro Luanda vence por 1-0 e se a confirmar-se esta vitória o Petro Luanda ficará com 11 pontos a 2 da equipa do primeiro de Agosto vamos ter girabola a meio da semana a equipa do primeiro de Agosto joga com o progresso de Sambizanga ao passo que a Académica do Lubito visita o Cabo Escorp do Palanca vamos então colocar ponto final a nossa transmissão nesta tarde domingo 9 de dezembro de 2018 Académica 1 primeiro de Agosto Académica 0 primeiro de Agosto 1 foi o resultado final do jogo que transmitimos no Canal 1 no Canal 1 Obrigado.